Galera, acabei de descendo o palco, que show, vai ficar marcado pra sempre na minha vida. Obrigada a todos que compareceram, galera do Espaço Hall, muito obrigada pelo carinho de sempre. Mais um pra ponta. Yes, bebo da noite. Estou passando pra agradecer aqui a Ludmilla por esse convite especial que ela fez. Eu vou fazer a presença aqui no show dela, aqui no Espaço Hall, minha primeira vez também no Espaço Hall. Então só agradecer. Valeu, rapaziada do Espaço Hall. Ludmilla, tamo junto. Obrigadão pelo convite, na Panamestreet, aí na conexão. Valeu. Boa noite, Rio de Janeiro! Boa noite. Boa noite. Obrigado.